Oi gente, tudo bem com vocês, está começando mais um vídeo aqui no canal, e nessa vez a gente vai decidir a tocar live, então a gente vamos lá, já vai deixar o like e se inscreve aqui no canal, e vamos lá então. Bom gente, eu vou mostrar pra vocês, gravar as coisas que, eu vou botar coisas na casa, vou botar aí já gravando agora um vídeo cedo né, vocês estão vendo, então vamos lá, a gente vai ter que pegar coisas da outra casa pra botar nessa né, porque a gente é casosa, está simplesmente sem nada, quem não viu o vídeo de outro a gente assiste, porque dá muito legal, eu vou levar minha casa. Ó, aqui mais fora, aqui é a pessoinha, eu gosto dele bonito, ó, vamos lá, a gente vai passar um pouco lá da outra casa, e algumas lojas pra gente trazer coisas pra essa casa, então vamos lá, vou levar até a família pra lá ó, vamos lá, e se eu tiver tossido um pouquinho, não liga aí tá, porque eu tô um pouquinho esfriado, Vou colocar a casa agora, olha, 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 minha casa de igreja é essa, eu também vou fazer minha reforma em outro dia com vocês, como vocês viram a gente tem, Gostei, 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 gostei de cozinhar essa casa de roupas, gostei, né, ó, vamos começar a elevar, Pode ser, ó, tem essa blusa, vestidinho, Vou levar a guarda-chuva dela, não tem muita coisa pra levar, ainda, né, gente? A gente vai se mexer, eu tô pegando essa casa de igreja, ah, tá, foi, ô, jogo, ó, que coisa, eu não tem muita roupa, isso que eu colher, ó, Ó, tá vendo? Vou botar um lapizinho aqui também E não tem muita coisa aqui De roupa, gente Então a gente vai ter que ir pro lugar pra pegar roupa Aqui já temos algumas coisinhas pra morrer na casa A gente tem que pegar roupa, né, gente Porque não tem quase roupa nenhuma Ó Meu amor Na loja Desculpa Vou pegar essa roupa aqui Rápido jeito, tá bom Aqui é que eu vou fazer isso Eu vou botar lá na minha casa Ó, esse caderninho tem consultado pra botar Eu vou botar lá fora Sério? Eu vou botar lá prazer Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora sim Família perfeita Eu vou até pegar Agora aqui o negócio aqui da cozinha Pra pintar o cabelinho do filho Do desse menininho aqui Ué, cadê ele? Só pra pintar o cabelo dele? Ué Olha aqui, já tá toda a família ruiva Acho melhor ele já começar a arrumar logo os quartos Porque tem muita roupa dentro dos quartos Ó, você vai levar a roupa Vai levar Vai levar algumas roupas por seu quarto Essas roupas As roupas Nos quartos Tem muita roupa Eu até vesti uma nela, gente Tipo, isso aqui mesmo Aliás, já tá Muita roupa já, né Que vocês têm Espero que vocês gostem Porque, meu Deus É muito trabalho pra pegar essas roupas todas Essa cadeira, gente Eu vou botar ela aqui, ó Do lado da Churrasqueira Porque aí, quando fazer a churrasquinha Tá vendo, meu Deus Uma cadeirinha já, né Pra Ficar limpo Então você tem a mochilhinha já Pra botar as coisinhas Das polas Coisa aqui Muxar Tá, e você vai levar algumas roupas Tem essas aqui Aí, você Como todo mundo possível andar, ó Você vai levar essas duas coisas aqui Você também vai Você também vai levar Você vai levar esse daqui E esse daqui Como você vai ter que levar isso daqui Abaixo Você vai levar esse E esse E esse daqui E o pequenininho Vai levar as mochilinhas Que é maior do que ele Não entendi Vou levar a mochilinha E vamos ver Churrasqueira E deixamos Para o primeiro andar Aqui é o quarto dos pais Agora que eu lembrei Eles estão Tudo bem Eu já tava tendo Segundo andar já E eu esqueci Quem Peraí Você 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 Separa lá Essas roupas Vocês dois Vão lá Aqui deixa por enquanto E pra cá Agora eu vou pedir Eu vou ajudar o de vocês também Dele como aquele pequenininho É menos roupa, né Ó Aí é esse daqui Que lindo Esse aqui É da menina Agora o menino é esse Acho que é esse Acho que é esse Fominha É isso Acho que é esse Agora não é esse Tá bom Esse é o menino Que é o papai da mamãe Sim Tá Tá Aí é esse De jovem Esse aqui é de menino Esse é de menino Esse é de menino Esse é de menino Esse é de menino Essas coisas só essas Obrigada Meninas Meninas Mas coisas só essas Por enquanto Esse aqui também vai ser Do meu irmão Irmão ou você? Deixa eu ver Como é isso? Esse é de menino Esse é de menino Esse é de menino Ah, então esse aqui Esse aqui vai ser Sim Esse é meu Pijama Esse aqui também vai ser Eu gostei Meu Quer dizer Menino De menino De menino De menino De menino Meu Que é de menino, né? Menino De menino De menino 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 De menino porque eu tenho igual ao irmão Outro de menino que eu vou cobrir E outro de menino Nossa, de menino é igual de menino, hein É da mamãe Esse daqui eu vou botar pra mim Esse aqui vai ser o pijama da mamãe Esse Esse é meu Esse é esse meu também Esse é esse meu também Da mamãe Da mamãe Pra ser esse bem Aparei três vezes Da mamãe Meu é esse Meu é esse E o meu é esse Da mamãe é esse, esse e esse Meu é esse pijama Da mamãe é esse que é o trabalho dela Da mamãe é essa O meu pôster de pijama é esse Da mamãe e o outro é esse Esse é o meu que é o meu Esse é meu Esse é da mamãe E esse também é da mamãe Ó Vou colocar aqui Pra ver as coisinhas penduradas Aqui eu vou colocar Mas eu vou pedir sair Aí aqui eu vou colocar esse E esse eu vou colocar aqui Então E esse é da mamãe Esse é da mamãe Esse é da mamãe e eu vou botar lá Mil Do papai Mil Mil Do papai Mil Não Esse é esse do papai Esse é meu Mil Aparei isso? É igual Ó Esse aqui eu vou botar depois Esse é esse Mil Mil E saber se é meu Do papai Mil Papai e meu Do papai Que lê o trabalho dele E meu Mil Mil Do papai Mil Vai Mil Vai Mil E meu, claro Esse aqui vai ser da mamãe E esse aqui Esse aqui Esse do papai Mil E o Mil Mil Esse aqui O Debaixo Vai ser Caetadas As coisas E De cima Pra sair Pra sair Esse aqui Esse aqui Eu vou Vou Considerar Esse aqui Porque Simples Esse aqui Vou botar por cima Esse Vou botar por cima Por baixo Esse aqui Essa roupa vai Simples Pijama E Isso aqui Pijama Por cima E por cima Vai prontinho Esse aqui Do irmãozinho Tem isso aqui Deixa o dele Aqui dentro Também Cadê Tem qualquer coisa Prontinho Prontinho O meu quarto É esse Agora Vou botar as minhas mochilas E essas coisas aqui As minhas As minhas Mochilas Mochilas Da escola Minha É esse A Glasa Da escola Minha E o Boné Da escola Meu É esse A mochila E O meu arco Vou botar as minhas mochilas E vou lá pegar Minhas coisas Um beijo Abrão De ver A unha E essa roupa E já Deve ter Desistência Esse outro Papai E esse Desistência Também Tá bom Esse aqui É do seu pai Meu arco Esse é o arco Meu Isso É da filha Eba Mais coisa Para o meu quarto Outra para o meu quarto Outra para o meu quarto Esse aqui Para eu botar Minha mochilinha Da escola Esse aqui É de você Olha Mais uma roupinha Para mim Esse aqui É o maior Esse aqui É do seu Meu trabalho E esse aqui É do meu pai Tá bom Essas coisas aqui É de vocês Tá bom Eu levo lá Para vocês Obrigada Seu irmão Também vai dormir Daquilo Tá bom Ai Eu vou botar De porquê Para dormir Aqui rapidinho Obrigada Nosso quarto Sim Ele pode dormir Um pouquinho E se eu não sei E se eu não sei Vou botar o meu Eu vou botar o meu Esse aqui é meu Esse aqui é meu Esse aqui é meu Esse aqui é seu seu, 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 meu, minha bolsa, minha carteira, minha carteira, ó, aqui, ó, eu vou botar esse, meu, 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 isso aí, pisou essa e fogo de frio, fogo de frio. E essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa de trabalho E essa aqui Essa aqui Sobraram E aí Aqui na cabeça Vou colocar E aí Que sobraram E aí Você vai trocar E aí Acho que Sobraram Sobraram quatro mil E aí Você bota As vezes Sobraram Prontinho Aqui na parte de baixo A gente bota Ferro Isso aqui Carteira Pronto Já armamos Nós Agora Vamos Agora Vamos lá Agora Seguindo Não dá Vou Falar Chegamos Dois Dois Deixas Lá Tá Mamãe Agora Eu vou Botar Aqui Aqui Já coloquei E aí Eu vou Guarda chuva Vou botar Não Não Isso aqui Não é Guarda chuva Guarda chuva Vou deixar Aqui Guarda Isso aqui Eu vou Deixar Também Aqui Guarda No cantinho Isso aqui Eu vou Botar Na mochila Que é O caderninho Escolar Caderno Aqui tem As coisas Para botar De anotações Vou colocar Aqui O meu caderno Na mochila Vou botar O lápis Logo E o caderno Meu Deus Tá Eu vou Botar Aqui Logo A mochila Esse aqui É o meu chapéuzinho Também Que eu vou Botar Aqui Minha tiara Mais uma roupa Que eu acho Que eu vou Botar Essa aqui E Esse aqui É Muito lindo Eu amo Essa roupa Agora sim Está Muito Arrumadinha Prontinho Agora A gente Vamos arrumar Rapidinho Vou botar aqui Por enquanto Vamos arrumar Agora a cozinha Vamos botar Cozinha Na cozinha Primeiramente Vamos para a cozinha Na gente Hoje Eu odeio Que temos Dois Móveis Eu já Botei Eu só não coloquei Eu coloquei Praticamente Todos os Móveis Também Só não botei Esse troço Aqui Não sei nem Para que serve Que o taleres Eu também Não sei Que eu boto Cadeira Eu já botei Ele Tem também O do bebê E Eu acho Que eu vou Justi com vocês Eu botei Essa daqui Ai Eu acho Que eu vou Pegar aqui Outra cadeira Dessa daqui Que eu botei Eu vou Botei Porque moram Cinco pessoas Na casa Então deixa Assim Agora a comida Eu odeio Primeiramente Eu vou Colocar Eu tô pensando O que eu posso Colocar Na geladeira Ai Vamos Começar Com o geladeiro Acho que é mais fácil Vamos colocar Tomate Qualquer coisa A gente pega Mais Né Vou pegar Aqui Um trecho Tomatinho Vou pegar Um Um cenourinho Duas cenouras Alfacezinho Vou pegar Dois É Só né Ovinho Vou pegar Uma caixa Uma caixa De ovo Vou botar Na parte Debaixo Vou pegar Também Um suquinho Suquinho De uva Leite Vou pegar Também Um carrezinho Deixar Aqui Logo Vou pegar Também Esse daqui Que é Outra Carninha Que temos Aqui Também Na geladeira Vou pegar Três carreiras Porque hoje A gente Faz muito Faz muito Carreira Na casa E Vou pôr Mais um suco De uva Gente Porque Não Eu acho Que suco De laranja Só que Aqui Não tem Suco De laranja E Acabou Eu acho Que eu tô Botando Suquinho De morango Porque Eles Bebem Muito Suco De morango Aqui Na casa Na verdade Esse aqui Que é o leite Então Eu vou botar Os dois Aí Aqui Geladeira Eu acho Que já tá ok Geladeira Tá ok Agora vamos Pra esses armários Geladeira Tá ok Cozinhas E Aqui 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 embaixo Eu acho Que vou colocar Algumas Panelas Essas coisas Eu trouxe Pro cachorro Tem taça Agora também Né Gente Com vocês No menos Aqui Vai ficar Panelas Vou colocar As panelas Aqui De macarrão A pedra De panela A gente Não vai dar Então Vou colocar Taleles Aqui De embaixo Taleles Ó Vou colocar Uma Aí Sei lá Gente Que eu posso Botar Prato 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 Com certeza Vai dar Né Gente Fala Prato Não dá Nada Nesse armário Meu Deus Nenhum prato Desse tamanho Não dá Vou botar Aqui embaixo Sinceramente Ah Pelo menos Vou botar Cinco copinhos Aqui dentro Um 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 Três Três Quatro Um Um Dezinho copinhos Mais Essas Cinco Cresinhas Aqui 1, 2, 3, 4, 5 Acho que não combina essa coisa Então eu vou tirar Vou tentar só tirar esse copo daqui Ai, gente Pronto Aí, como que eu tô falando Eu não vou colocar aquele pequeno cabelo Então eu vou colocar essas xícaras assim Vou colocar 5 dessas Que é melhor E copo Já nessa daqui do lado Eu não sei o que eu posso botar Eu acho que eu vou colocar aqui do lado Tem prato também, né, gente Prato não dá essa polher Não dá nem talheres assim Tá vendo, pequenininho Calma aí Aqui, ó Agora deu Acho que eu vou botar com os talheres aqui Mas eu não vou colocar muito Eu vou botar uma colherzinha dessa aqui pro bebê Não vou colocar muito, gente Porque eu nem uso tanto talheres assim Então não adianta nem colocar bastante Porque eu não uso Eu só vou colocar pra não ficar sem nada mesmo Entendeu, gente? Eu não vou colocar não Esse aqui tá bom Agora Esse aqui, gente Acho que eu vou colocar Panelas Panelas, prato, essas coisas A panela já vai ficar aí em cima Que eu vou colocar essa daqui De panela de pressão E essa daqui Que eu vou deixar de outra coisa Que eu acho que não tem Embaixo Eu vou pôr pratos Qual prato? Hoje Vou botar esse Esse aqui Dois Três Quatro E cinco Cadê o cinco? Cinco E vou pôr, gente Mais esses daqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Pra trás E é isso Dentro daqui Aí aqui embaixo Sinceramente Eu não sei como eu vou pôr Tabuleiro, ó Tabuleiro Vou botar esse aqui E esse aqui Eu não sei Pra que serve esse tabuleiro Não Mas É só pra não Cassem nada Tá bom Geladeirinha De boa Ah Oxe Onde que serve isso? Olha isso Pode ser várias coisas Muito bom Amei essa geladeira É, gente É isso Aí tem um quarto da menina Que ficou assim, ó Umas coisinhas Agora eu vou pôr eles Pra dormir Ó Da menina Assim Ela só tem guarda-fuba E não tem nada Agora eu vou botar ele pra dormir Ai Agora eu vou botar minha roupinha Uma vez Para dormir Boa noite Agora eu vou botar minha cama E dormir Parece que eu quero seguir Se deu bagulho Ai Ai Vamos ver o baileiro Claro que eu vou botar minha roupinha Prontinho, agora eu vou usar tudo o revê também. Vai para a primeira, né? Vai para a primeira, né? Vai para a segunda, 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 né?